Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens, mas seria o Homem de Gelo, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Yamamoto de Bleach, vamos começar pelo fato que o Homem de Gelo não tem energia espiritual, logo ele não poderia ver o Yamamoto, logo ele simplesmente acabaria perdendo e nem saberia o que o atingiu, mas vamos fingir que essa regra não se aplicaria no Homem de Gelo, mas mesmo assim ele poderia perder para o Yamamoto, visto que a sua bancai faz um calor incandescente semelhante ao sol e queima simplesmente qualquer partícula de hidrogênio ao seu redor, logo uma vez destruído o Homem de Gelo não poderia se reconstruir. Quatsby, assim como o Batman e o Sr. Mixes Peacliff, ele é um doente da quinta dimensão que pode manusear a realidade do seu belo prazer com um simples estalar de dedos, logo o Homem de Gelo estaria ferrado com o personagem, pode mudar a realidade do seu belo prazer e até mesmo poder tirar seus poderes. Jin de Godhand, por sendo banhado por parte do poder de deus, ele pode exercer qualquer poder que ele julgar necessário, ele é muito melhor em combate, é bem forte, é bem durável e pode até mesmo ter poderes como alteração da realidade, manipulação de tempo e espaço e ainda por cima ter Tune Force, logo o Homem de Gelo estaria ferrado com esse cara. Feita em Augustus Aurora de Umineko, bem, ela é o segundo ser mais poderoso ficando apenas atrás do creator, podendo controlar a realidade, espaço e tempo como bem quiser, tanto que ela enxerga tudo ali existente como um mísero jogo de xadrez que ela pode movimentar as peças e retirar quando ela bem quiser, o Homem de Gelo não pode fazer nada com uma entidade superior que nem sequer poderia ser afetada por seus poderes. Doutor Manhattan, por ter se tornado um ser superior, ele consegue ver as forças do universo, entender as mesmas, podendo existir no passado, presente e futuro e ver as visões do mesmo, ele pode controlar a realidade, manipular átomos, modificar o seu mesmo, pode multiplicar, pode aumentar de tamanho, pode entender tudo ali existente, ele poderia até mesmo retirar os poderes do Homem de Gelo. Nanashi de Shimei Gami Tensei, Nanashi acabou se tornando um deus do novo mundo após destruir o deus criador de seu mundo, e ele entendeu todas as forças do universo, ele sabe todas as magias, capacidades, manipulações, nada para ele é um mistério impossível e ele pode vencer o Homem de Gelo até mesmo com um pensamento. Borias, ele é o deus do frio e do gelo, podendo controlar o Bel Prazer bem melhor do que o Homem de Gelo, de fato, ia ser uma luta interessante que o Homem de Gelo poderia desafiar, mas Borias no final venceria principalmente ao entender seus poderes e controlar os poderes do próprio Homem de Gelo, fazendo-se virar contra o mesmo. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like, dê sugestões de que vistas que querem ver aqui no canal, também não esqueçam de ativar as notificações, deixa o vídeo de like caso gostem dos meus itens. Então, saudade, tchau!